Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, como que eu não tô bem, minha querida? Vim hoje aqui pra nós experimentar sabor de Doritos diferente. Tem Doritos de tudo quanto é sabor aqui que vocês mandaram pra mim, Fubá. E vocês sabem que Doritos é o meu salgadinho preferido, né? Fui criado no Fofura, fui, mas o que eu gosto é o Doritos, querida. Eu só não tenho força pra comprar direto. Ai, gente do céu, o Fofura é gostoso também, né? Cozinha o céu da boca da gente e o beijo de tanto sal, cozinha. Mas é gostoso também, mas hoje, hoje, meu amor, eu vim aqui pra experimentar Doritos. Porque hoje eu digo que os humilhados vão ser exaltados nesse canal. Ai, gente, que delícia, hoje é a minha cinturinha que vai ser retocada. Aliás, por que que a dona Doritos não inventa o sabor assim pra nós que é mais pobre? Por exemplo, um Doritos ovo frito, um Doritos sabor linguiça. Nem eu aguento. Um Doritos sabor mortadela, Fubá, nem que nós passe três dias rotando depois. Né, tem que ter um sabor assim mais acessível, venda mais barato pra nós. Gente, antes de eu experimentar, então, se inscreva no canal. Quem não tá inscrito é clandestino. Não faça isso, Fubá, é muita feiura. Tô fazendo um esforço pra comer Doritos aqui pra vocês, não é mentira. Tô comendo com gosto, Fubá. Então vocês se inscrevam com gosto também. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que daí ele entucha vídeo no celular do vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos experimentar essa doritaiada agora, Fubá do céu. Bom, o primeiro de tudo que nós vamos experimentar é o Doritos sabor original. Que esse daqui que devia ser o mais barato. Porque eles fazem o Doritos, mas eles não põem o tempero. Quer dizer, já é uma economia. Bom, vamos abrir esse aqui então, Fubá. Que marca que é Doritos? Gente, não tem mais marca? Eu sou da época que a Doritos era da Elma Chips. Vocês lembram, Fubá? Quem já comeu salgadinho da Elma Chips, tá no grupo de risco. Deixa eu abrir aqui. Nossa, tem cheiro de... Meio seco. Cheiro pra vocês ser? Mas vamos pegar, ó. Ele é bem amarelinho. E esse aqui tá escrito que é de chuchá no molho. Mas aqui em casa não tem molho. Mas vamos experimentar esse aqui pra nós saber que sabor que tem, Fubá. Hum, é gostoso. Assim, parece que você tá mastigando sucrilo sem açúcar, né? Mas é gostoso. Eu aprendi a gostar de Doritos, Fubá. Porque antigamente ele não tinha sabor. Era desse daqui. Só que era outra embalagem. E daí não era todo mundo que gostava. Então quando eu tinha dinheiro, que era uma vez na vida, outra na morte. Eu comprava desse Doritos pra ninguém pedir. Já não tava nada. Eu tava pedindo do mesmo jeito. Ô racinha, né? Pobre já nasce lombriguento. Hum, uma delícia. Agora eu vou experimentar o meu sabor favorito de Doritos, que é o queijo macho. Mas esse é uma delícia. Você vai comendo Doritos e depois você chupa os dedos, né? Pra comer o pozinho. Vocês não fazem assim? Eu sei que vocês fazem. Que pobre é tudo igual. Só muda do endereço. Deixa eu ver. Ai, que cheiro gostoso. Será que existe esse tal de queijo macho mesmo? Qual é o nome que inventaram pra Doritos? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui já é mais bicudinho, ó. E já é mais laranjadinho. Tem um cheiro de tempero do miojo. Acho que a gente morde pra gente lembrar que a gente tem rim, que no outro dia amanhã ia ser doendo. Não, mentira. Bom, vamos experimentar esse então, fubá. Hum, isso aqui é uma maravilha, gente. Desse aqui eu vou até comer mais um. A gente come um Doritos desse, chega a arrepiar, gente. Delícia. Hum, gostoso. Aqui tá escrito que esse é pra aqueles que querem sair do óbvio. Que buscam sempre desafiar a lógica do senso comum. Quer dizer, pobre desafia a lógica quando ele entra dentro de uma boutique achando que vai sair de lá pelo menos com vida e perfume. A vendedora olha bem pro zói dele, olha pro pé, olha pra cara e fala tchau. Não estamos dando pão seco, querido. Ai, que desaforo, né? A gente entra em loja, parece que a vendedora sabe pelo olhar da gente que a gente é pobre. Ela já trata com desdém. Ô raça. Ó, agora tem um aqui, fubá. Esse tá escrito que o nome é Cool Ranch. Assim? Eu testei no Google. Do que que se trata isso aqui? Não fala. Nossa, não tem nada dizendo do que que se trata esse sabor. Bom, vamos ter que experimentar, né? Como quem não quer nada. É só uma mornidinha de inocente. Ah não, tá escrito aqui embaixo. Olha o seis faladeiras já. É sabor cebola, alho e queijo. Nossa, que delícia, gente do céu. Aromatizado artificialmente. Ou seja, vai pro rim, né? Vamos abrir, fubá, pra ver. Pera aí. Ai, que cheiro. Diferente? Tem um cheiro meio de vinagre. Mas não aquele vinagre ruim com cheiro de bafo de beldo. É o vinagre do bom, ó. Mas vamos ter que experimentar, fubá. Vamos ver o sabor desse. Esse tem cara de ser gostoso. Vamos ver o sabor. Hummm. Gente, que sabor gostoso. Eu não consegui identificar bem. Vou ter que comer mais um. Mas esse é mais suave. Hum, que delícia. Querido, isso aqui com a cervejinha vai que vai. Tá dizendo que isso aqui é novo. No mercado a minha cidade nem chegou ainda. Se chegar, né, querida? Morar em cidade pequena tem essas coisas. A lombriga chega a gritar. Uma vez saiu aquele refrigerante, não sei do que, com gengibre. Acho que era pepsi com gengibre, uma coisa assim. E daí teve outro, saiu de groselha também. Pergunte se chegou na minha cidade. E daí a gente que não mora em cidade grande não come essas coisas. Quer dizer, já pega uma verme. Esses dias eu tossi, cai um casal de lombriga no chão. Não, mentira. Ai, credo, que situação, né? Bom, vamos testar outro aqui? Vamos testar. Vamos experimentar. Esse daqui, não, esse aqui eu vou deixar pra depois. Porque esse daqui, ó, o símbolo tá que nem saia de periguete. Tá pegando fogo lá, ó. Então deixa pra depois. Vamos testar esse daqui? É o Buffalo Wings. Edição limitada. A gente que é pobre já é acostumado com edição limitada. Que o salgadinho que a mãe da gente compra chega na casa e não dura cinco minutos. Que a criança falta grudar no pescoço da outra pra ver quem come mais. Ó, esse daqui, sabor frango apimentado. Eu ainda acho que deveria ter o sabor de Doritos de mortandela. Que é o sabor que nós já estamos mais acostumados. Faz parte do paladar da gente, né? Nossa, esse tem um cheiro maravilhoso. O cheiro é pra vocês verem. Um cheiro apimentadinho. Ó, aqui, ó. Esse é o mais bonito até agora, né, Fubá? Bem certinho. Você olha dentro do pacote e tem um pouco de salgadinho no meio do ar. Tem salgadinho andando assim pro meio do ar. Bom, vamos experimentar esse daqui então, Fubá? Que eu tô louco e tenho vontade de saber. Hum, ó, tô juntando gosto na boca. Hum, que gostoso! Sabe o que que lembra, Fubá? Quando a gente frita o frango e fica aquele corinho bem sequinho, que a gente morde e fica crocantinho. Puro sabor do corinho do frango. Só que daí com um pouco de pimenta. Um pouco já tá, ó, eu tô sentindo aqui, querida. A garganta já deu uma leve queimada. Meu Deus, deixa eu pegar uma água lá. Peguei uma xícara porque não tem copo limpo nessa casa. Porque se não for eu, ninguém lava. Esses reganhados ficam tudo esperando, achando que vai comer Doritos, não lava um copo. Que eu garanto pra vocês que no programa da Katia Fonseca, se ela tivesse uma produção que só ficasse dando risada e criando bunda, ela tacava essa xícara d'água na cara da pessoa. Porque ela é barraqueira. Eu sou que nem ela, querida. Preciso ir com a casa manjoando. Só pegar mais um disso aqui, Fubá, pra mim ter certeza. Que isso é uma delícia. Hum, hum. É um dos mais gostosos. Se bem que até agora eu não comi nenhum ruim. Também fui criado na fofura, né, Fubá? Vocês também. Bom, agora tem esses dois aqui, Fubá, que diz que é louco de ardido. Esse acho que é pior, porque esse tá pegando fogo. Esse daqui é sabor àquele tempero japonês. Você vai no restaurante, você come, você não percebe. A hora que você vê, tá pegando fogo. Você sai correndo e gritando no meio do restaurante, que nem uma cabrita. É o otário do asabi, né? Mas eu vou comer, porque eu acho um gosto gostoso. Queima, boca queima. Mas eu tenho um espírito sem vergonha dentro de mim. Deixa eu ver. Nossa, o cheiro é forte. Meu Deus. Chegou de estrancar o nariz, Fubá. Será que não é vique e vaporub que colocaram aqui dentro? Eu não tô sabendo. Mas olha a cor desse salgadinho, ó. É verde, verde, verde. Uma vez eu fui brincar naquele peão do parquinho. Mas rodaram o tanto que eu fiquei nessa cor, Fubá. Crente aos pais. Nossa, o cheiro é fortíssimo mesmo. Ai, mas esse é o mais bonito. Uma vez, na parada, sei lá se é GLS, GLBT, GLBTQI a mais, sei lá. Que hoje em dia tem mais letra com o abecedário da Xuxa, né? Mas eu fui na parada, lá em São Paulo. E aí estava vendendo um Doritos tudo colorido, Fubá do céu. Eu vi uma mulher comendo no metrô perto de mim e eu não tinha dinheiro pra comprar. Quais que eu parei um casal de lombriga e dei pra ela criar. Falar, toma que a criança é sua. A sorte que a mulher me ofereceu um. Bom, vamos experimentar isso aqui, Fubá. Ele é gostoso, mas ele arde lá no fim da boca, lá no goto. Pera aí. Nossa, mas distraga o nariz mesmo. Que delícia. Gente, é ardido. Mas é um ardido diferente. Não é ardido que arde a boca. É um ardido que arde o nariz, parece. Eu não sei. Eu vou ficar louca, vou morrer. Deixa eu ver. Hum, adorei esse sabor. Ai, Dona Elma Chips, não tire mais esse. Ai, que delícia. Gente, que sabor gostoso. Deixa eu beber um pouco d'água. Que esse foi de pular pra cima. Agora, Fubá, o último. Olha o fogo aqui, ó. Sabor beijo do capeta. Sabor guspo do satanás. Sabor peito de piriguete, né? Tá pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que vai ser gostoso? Esse tem cara de ser ardido, de fazer cabrita berrar no pasto. Vamos ver. Peraí, Fubá, deixa eu abrir aqui. Nossa Senhora. Esse é ardido, Fubá. Olha o cheiro, até o cheiro é ardido. Caiu três pelos do meu nariz. Tem cheiro de sal, pimenta, fogo e foguinho. Olha, Fubá. Ai, peguei um quebrado. Quero pegar o mais bonito, né? Fazer uma panca. Ah, que esse que bonito. Sabor sweet chili. Não sei o que quer dizer, mas aqui embaixo tá escrito salgadinho de milho sabor pimenta adocicada. Quer dizer, é aquela situação que deram pimenta pra pessoa, a hora que a pessoa foi gritar, pegaram um punhado de açúcar e tacaram na goela da pessoa. Porque pra ela ficar quieta, né? Ou é pimenta adocicada que é uma armadilha pra tá queimando a boca da formiga que invadia a sua cozinha. É assim uma pimenta pra ajudar a arder à beira, né? Mas vamos testar, Fubá, o sabor desse. Testar, vamos experimentar. Vamos ver. Hum, que gostoso. Fubá não é ardido. É uma pimenta gostosa. Hum, é menos ardido que esse daqui. E é docinho mesmo. Parece pimenta em sabor de ketchup. Hum, gostei também, Fubá. Gente, eu gostei de todos, mas o meu sabor favorito, eu tô achando que é esse daqui do wasabi. Esse Doritos verde fez eu lembrar daquela traquinas verde de limão que tinha. Vocês lembram, Fubá, do céu? Tinha verde e tinha de banana, que era amarela. Dona Traquinas, traga de volta essa traquinas pra nós. Eu comia tanta traquinas verde, Fubá, que quando eu ia no banheiro, saía verde. Quem já comeu a bolacha recheada da verde sabe que quer ir no banheiro e deixar um rastro verde pra trás. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês. Eu adorei experimentar todos esses tipos de Doritos. Ai, meu Deus, quem dera. A Doritos mandasse um caminhão de Doritos pra mim, né? Dona Doritos, me mande mais Doritos. Mande qualquer coisa da Doritos pra mim. Mande um caminhão da Doritos. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, gente, como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal. Isso é importantíssimo, é indescritível na nossa vida. Que agora nós somos uma milícia, nós temos que estar juntos. Vocês têm que ajudar eu. Quero vocês que nem uma formiga trabalhando. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.